Energeticamente, eu não estava na polaridade feminina. E isso fazia eu atrair homens que não eram de alto valor, homens na polaridade feminina. Como atrair pessoas de alto valor? A gente combinou que a gente ia sempre trazer essa questão agora mais no começo da live, né? Sim. Umas questões que a gente deixa na capa, que o pessoal fica curioso. Então, isso é legal, porque quando a gente fala da mulher atrair um homem, ou pessoas de alto valor no caso, assim, mas eu queria saber de você com relação a mulheres, né? Como as mulheres, comportamentos, atitudes, rotinas que a mulher deveria ter para atrair homens de alto valor. Existe isso? Existem as coisas certas a se fazer? Com certeza. E olha só que interessante. Tudo isso que tu me perguntou agora está totalmente conectado com essa história que eu acabei de contar. Certo. Por que esse processo de autodesenvolvimento se chama lapidação? Que é o que eu trabalho no perfil, que a gente tem a comunidade de lapidação também, que é ir trabalhando em si mesma. Quando a gente não se desenvolve, a gente está lá no estado pedra bruta. E aí, conforme a pessoa vai se desenvolvendo, ela vai se lapidando, ela vai aumentando o próprio valor dela. Então, essa rotina que eu desenvolvi de corpo, mente e alma, foi o que foi me lapidando. E também a feminilidade. Agora, quando eu não tinha esse desenvolvimento, eu era pedra bruta, eu atraía também relacionamentos na mesma proporção. E aí, foi outra coisa que eu percebi durante a lapidação. Porque o nosso processo de desenvolvimento, ele é eterno e é contínuo. Então, ao longo desses 11 anos, eu fui cada vez mais percebendo. Ah, eu preciso corrigir isso em mim, preciso corrigir isso em mim. Em determinado momento, eu percebi que eu precisava, eu descobri que eu não era feminina. Por mais que talvez esteticamente, olhando pra mim, eu fosse, energeticamente, eu não estava na polaridade feminina. Sim. E isso fazia eu atrair homens que não eram de alto valor, homens na polaridade feminina. Então, a mulher que deseja também mudar o perfil, o padrão de homem que ela atrai, ela precisa se lapidar. Boa! Ela precisa enxergar valor nela. Concordo com você. E isso ela vai fazer como? Através de uma rotina. E qual que é a melhor rotina? Corpo, mente e alma. Essa seria a rotina de autocuidado, né? Que é o que você falou. Exato. Cuidar de si mesmo. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Graus foram excluídos do YouTube. Eles foram levados pra maior comunidade de relacionamentos do Brasil. Junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, você faz a sua pré-inscrição e garante sua vaga com uma condição super especial. 80% de desconto. Depois você me agradece, viu?